Bom, e agora que a gente sabe o que são funções e como elas funcionam, como é que é o fluxo de execução do algoritmo contendo funções, né? Eu vou mostrar aqui como é que a gente faz funções em Python, tá? Então, a gente já viu também várias chamadas de funções em Python, por mais que eu não tenha dito funções na hora, eu falei comandos, mas... Input, print, principalmente, são duas funções de entrada e saída de Python. Type, int, float, str, são funções, então, lembra, elas têm coisas bem, elas têm funções bem definidas. Type, se eu passo para type um valor ou variável de um determinado tipo, ela me devolve qual é aquele tipo, né? Int, se eu passo aqui para int, uma string, por exemplo, que contém lá dentro um inteiro, ela me devolve um inteiro justamente com aquele conteúdo. Depois, faça um teste, o que acontece quando a gente passa um float? Passa para a função int 5.9. Observe o que ela devolve, ela vai devolver um inteiro também. Qualquer objeto que possa ser transformado no inteiro, ela vai transformar no inteiro, tá? E, por mais que seja um pouquinho diferente das outras chamadas, né? Que a gente coloca alguma coisa dentro do parênteses, entre o abre e fecha parênteses, o split também é uma função, tá? Só que ao invés de funcionar da forma split, abre parênteses, coloca uma string ali dentro, né? E ele devolveria para a gente uma lista daquela string quebrada, a chamada dele é um pouquinho diferente, porque a gente está falando de uma linguagem de programação e ali as coisas são um pouquinho diferentes. Então, eu tenho aqui um nome de uma string, uma variável, né? Que a gente não pode usar a palavra str em Python, porque ela é reservada. Mas se você tem uma variável que é do tipo string e faz ponto, split, né? O que isso aqui vai devolver é aquela lista com a string quebrada nos espaços. Não, não faço ideia de como essas coisas estão implementadas, mas elas existem e a gente já usou, inclusive. Eu posso definir funções também por conta própria em Python, né? E a gente vai usar a seguinte sintaxe. A palavrinha def vai indicar que eu estou definindo uma função, seguida do nome da função, seguida de abre e fecha parênteses e ali dentro uma lista dos parâmetros. A diferença aqui é que vai ser sempre variável, né? O nome da variável do parâmetro 1, dois pontos, tipo 1, vírgula. Parâmetro 2, dois pontos, tipo 2 e assim por diante, para quantos parâmetros a gente quiser. Em seguida, a gente vai colocar uma flechinha, que é o sinal, que é a tecla, né? O símbolo de menos, seguido do símbolo maior. Isso aqui forma uma flechinha, mas são dois caracteres aí no nosso teclado. E na frente vai vir um tipo de retorno, tá? Para indicar para a gente realmente que aquela função vai devolver algo de qual tipo é que ela vai devolver, tá? A função tem que sempre devolver coisas do mesmo tipo que ela se dispôs a fazer. E em seguida, dois pontos. E tudo isso, então, na mesma linha, né? O cabeçalho da nossa definição. Identado vem o corpo da função e, eventualmente, também, opcionalmente, um comando return, certo? Que pode ter vazio ou ter na frente alguma coisa do mesmo tipo que você disse que seria o tipo de retorno, certo? Então, se você disse que o tipo de retorno é int, aqui na frente vai ter que ter uma variável inteira ou, então, um número ou, então, uma expressão que, quando você avaliar a expressão, vai ser um número inteiro, certo? E se, eventualmente, a nossa função não devolver nada, né? Que a gente viu que isso é possível. A função print, por exemplo, não devolve nada, né? O tipo de retorno aqui, a gente vai escrever a palavrinha reservada none, tá? Do Python. Então, o que a gente pode ter como tipo de retorno aqui? Int, float, são os tipos que a gente viu antes, né? Str, bool, pra um booleano, e none também pode ter aqui. Por mais que, talvez, alguns de vocês estejam perguntando, mas a gente precisa fazer isso? Eu já sabia Python antes e a gente nunca precisou fazer isso. Python, de fato, é um pouco mais relaxado, digamos assim, e permite que a gente não escreva os tipos aqui na frente e também não escreva o tipo de retorno. Então, a definição seria só def, nome da função, abre e fecha parênteses com algumas coisas ali dentro, dois pontos, certo? Por que que eu não quero que a gente faça isso? Pra gente ter certeza dos tipos que aquela função tá recebendo, que lá dentro, que aqui dentro do corpo da função, se eu tô usando uma variável para um, é tudo bem usar ela somando com um inteiro, porque ela é um inteiro, somar com um inteiro funciona, né? Então, é muito importante pra legibilidade, pra que você mesmo depois olhe pro seu código e faça aquilo, faça sentido, você saber qual é o tipo daquelas coisas, tá? Porque pode dar muito errado se você começar a fazer contas em cima, ou qualquer coisa em cima de uma variável que não é daquele tipo esperado. Escrevendo os tipos, a gente tem certeza de tudo que tá acontecendo. E aí a gente vai sempre manter essa estrutura aqui nos nossos exercícios de programa. Então, tem os exercícios lá que eu vou passar pra vocês e vai estar escrito, vai ter umas observações, né? Estruture o seu programa com funções. É porque eu quero esse tipo de estrutura aqui, que é o mesmo que a gente viu nos algoritmos. Eu vou ter algumas definições de funções auxiliares, e aí eu vou ter a definição da função principal, que a gente vai chamar de main, porque é padrão a gente chamar ela assim, e eu vou ter a chamada dela ali. Então, tá vendo? Ela tá no mesmo nível de identação das definições, e identado dentro da função main, ali eu vou fazer basicamente leitura e escrita dos dados, e usar essas funções auxiliares que você criou, e eventualmente outras funções que o Python oferece também, tá? Então, é isso que a gente precisava ver de sintaxe de Python, vamos ver um exemplo, tá? Esse problema aqui a gente já viu lá em formato de algoritmos, então eu já vou dar a resposta, e eu quero observar algumas coisas aqui. Só lembrando, então, só pra gente ver exatamente o que é o exemplo, né? Se eu receber os valores de i e f, ambos na mesma linha, sabendo que i é menor ou igual a f, e que ambos são maiores do que 1, eu quero saber a expressão final do somatório, da variável k, pra k variando de i até f. Então, este aqui seria um código em Python, que faz essa resposta. Eu recebi a entrada em uma única linha, então eu li aquela linha inteira, aquilo me deu uma string, eu já fiz um split dessa string pra dividir ela em várias strings menores, né? Eu ainda preciso transformar cada uma dessas strings no inteiro, então lembra de fazer isso sempre, se você tá tratando de inteiros, claro. Então, na variável i eu vou colocar essa, a primeira parte da entrada transformada no inteiro, e a segunda parte vai pra variável f. Ok, agora eu tenho i e f inteiros, soma 1 é o resultado da soma da variável k, variando de 1 até f. Então, a gente sabe, já viu, né, que esse valor seria f multiplicado por f mais 1, tudo isso dividido por 2. Soma 2 vai ter o valor de, do somatório, né, de k, variando de 1 até i menos 1, da variável k. E isso é i menos 1 vezes i sobre 2. E aí o resultado, então, do nosso algoritmo é imprimir esse valor. Soma 1, aliás, desculpa aqui, menos soma 2, certo? Então, é assim que a gente tava acostumado a fazer até agora, e é assim que eu não quero que vocês façam a partir de agora. Então, a partir de agora eu quero algo desse estilo aqui. Então, eu tenho agora a definição da função soma aqui, ela recebe um inteiro só, e ela devolve um inteiro também, e tudo que ela faz, na verdade, é devolver já essa continha, né, n vezes n mais 1 sobre 2. Então, a minha função soma, e eu poderia colocar um comentário aqui dizendo, olha, soma devolve o somatório de 1 a n, né, e aí o leitor que tá olhando já sabe o que essa função faz. Na minha função main, né, a função principal, faço a leitura, faço a quebra de cada pedaço, né, descubro que eles são inteiros ali, e faço essa chamada de soma f menos soma de i menos 1, certo? Então, fica bem claro, né, sabendo o que que essa função soma faz, qual é o resultado desse código aqui. E depois a gente tem, né, no mesmo nível de identação, então, das definições, a primeira chamada. É aqui, né, nessa linha 10, que começa o nosso fluxo de execução, a chamada da função main, certo? Então, quando a gente faz essa chamada da função main, o que que acontece? A gente vem aqui, pede a entrada, né, então, a função input é executada, o usuário entra com algum valor ali, a gente recebe esse valor, a gente faz um split em cima desse valor, então, agora a gente tem uma listinha com dois números, que ainda são do tipo string. Aqui a gente tá usando a função int, olha, então, eu estou passando para a função int uma string que contém um número, ela me devolve o inteiro que representa esse número, e isso é armazenado na variável i, mesma coisa aqui para a variável f. E a função, a linha 8, que também vai fazer uma chamada da função print, ela quer imprimir um único inteiro, e esse inteiro é o resultado dessa continha toda. Mas para obter esse valor, eu primeiro tenho que fazer a chamada da função f, então, congela aqui, vai para a função soma, no lugar do n eu vou receber, dentro da variável n, eu vou receber exatamente o valor que estava na variável f, aplico essa continha em cima desse valor f, e devolvo justamente para cá, então, aqui, esse negócio some, e vem um único valor aqui, que é justamente o resultado da soma de f, vou chamar de x. Aí, eu vou fazer isso menos este outro, ah, mas este outro também é uma função, então, para tudo, vai lá para a função. Então, essa variável n agora recebe o valor que está em, o valor i menos 1, né, i menos 1 também é uma expressão. Na verdade, quando a gente vai fazer essa chamada aqui, soma i menos 1, a primeira coisa que a gente faz é, descobre quem é i menos 1, é um único valor. Agora, que eu tenho este valor, eu copio ele lá na variável n, que é a definição da função soma, né, e aí, eu posso usar a variável n ali dentro, com este valor. No caso, a função faz a continha e devolve. Então, aqui, deixa de ser soma e vira o valor da soma, vou chamar de y. Agora sim, eu faço x menos y, e aí, eu posso imprimir esse valor na tela, né. E aí, eu faço x menos e vira o valor da soma.